Fala, meu povo! Eu tenho duas perguntas pra te fazer antes de começar esse vídeo. A primeira é, qual série da HBO revolucionou a visão das pessoas sobre um fato histórico? Chernobyl. Qual série revolucionou a Netflix com as pessoas falando Meu Deus, tem como você estender uma fórmula na Netflix por três temporadas, inovando e dando muito certo? Stranger Things. E o que essas duas séries têm em comum? Década de 80. Podemos participar do negócio. É, você inventa uma parada sem combinar. Esse vídeo é o que essas duas séries têm em comum. Como é que eu vou te saber? Mais simples que a década de 80. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo o nosso vídeo. Já deixa o seu like aqui. Já se inscreva no nosso canal também. Tem vídeo todos os dias. Aproveita pra se inscrever no nosso canal de lives. Porque tem live todo dia também. O link tá aqui na descrição. Mas antes eu preciso te fazer um convite. Se você curte o nosso trabalho. Se você já é dos velhos tempos do Coxinha Nerd. Dos áudios tempos. Você pode apoiar o nosso trabalho. O link pro apoia-se tá aqui na descrição. Lá no site você conhece todas as metas e recompensas do sistema de apoio. É um grupo muito legal. Tem recompensas muito incríveis. Como por exemplo, certificado. Kit brinde. Tem categoria que tem funko de brinde. Tem um monte de coisa. Vai lá. Dá uma lida com calma no nosso apoia-se. Vê se você curte apoiar criadores de conteúdo. Pra gente tornar a internet cada vez mais saudável. E cada vez mais impulsionada para a subsistência. Pra que todo mundo consiga criar seus conteúdos de uma forma muito legal. Boa! O link tá aqui na descrição. Não deixa de passar lá no site pra conferir. Aproveita e dá uma olhada no site também. É um bom convite que eu faço aqui pra você nesse momento. Mas enfim. Não é porque uma série como a Netflix. Tipo, as séries da Netflix. Eles te entregam uma temporada. E vida que segue, gente. A Netflix é uma pessoa. Entendeu? A fila anda muito rápido ali pra aquele streaming. Exato. Chega uma sexta-feira. Ela fala, toma aqui ó. Terceira temporada de Stranger Things. Check. Next. É assim que ela faz. É. E aí já vira a página pra semana seguinte. Assim como cria novas coisas, ela destrói. Destrói. Enfim. Save the way. Bom, um jequitinho aqui em todos os vídeos que eu vou colocar de save the way. Pra galera que é do nosso clubinho de Stranger Things. Beijo pra todo mundo que tá lá no clubinho do Telegram. É um grupo que comenta só sobre a série. Se você não participa, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Hoje a gente traz pra você, fã de Stranger Things, seguidor fiel. A gente traz aqui em primeiríssima mão, neste canal, porque provavelmente em outros lugares da internet você pode encontrar este mesmo tema sendo abordado. Afinal, a internet é livre. Aquela que milita aleatoriamente. Uma teoria. É exato. Pra quarta temporada de Stranger Things. E eu vou te falar que é um compilado de teorias. Porque o clubinho de Stranger Things, ele conversa tantas coisas. A gente vai ficar devendo muitas das teorias que vão lá. Muito, porque fala muito, gente. É porque não para, assim. Cada coisinha que sai. Às vezes tem um spoilerzinho que um dos atores soltou. E aí rola várias teorias. É uma entrevista que tem uma frasezinha ali. Muito conteúdo, muito conteúdo. E a galera fica comentando o tempo inteiro. Exato. Então eu vou trazer aqui um compilado do que eu achei relevante junto com o tema do título desse vídeo. Que é se Stranger Things vai se passar em Chernobyl de fato ou não. Pois é. Então, a premissa dessa teoria é muito simples. Não é muito extensa. Primeira temporada de Stranger Things, 84. Não. Não, então, tem uma ligação que dá para fazer uma linha entre as três temporadas. Então não falo o que eu ia falar. É. Então é isso. Vamos ver qual é a teoria. O usuário do Reddit, ele traçou essa linha. Ele percebeu que a primeira temporada se passa no inverno de 83. Tá. Final do ano. Natal e tudo mais. É, no inverno de 1983. A segunda temporada se passou no outono de 1984. Não é no verão? Foi no outono? Outono. Ah, porque tinha Halloween. Exato. Verdade, verdade. E a terceira temporada se passou no verão de 85. Sim. Então, traçando uma linha nisso aí... Vai se passar na primavera de 86. De 84. De 86. É. Opa, quase que eu pulei. A quarta temporada provavelmente vai se passar na primavera de 1986. Levando em consideração a cena extra que está no final da terceira temporada... Sim. Que mostra uma base da União Soviética na Rússia. Sim. E eles falam, ah, vamos fazer o que com o americano, blá, blá, blá. É, sim. E todo mundo ficou, ah, meu Deus. É o Rope. Rope. Rope que seja o Rope. Calma, calma. Calma que junta essa parte. Ah. Eu não sei, tá, gente? Ele está me contando agora aqui. Eu só sei a parada de Chernobyl mesmo. Então, a gente leva em consideração que a quarta temporada, que talvez vai se passar na primavera... Não, talvez não. Vai. Vai se passar na primavera de 86? Vai se passar. Que a gente decidiu... Vai ter envolvimento direto com a Rússia. Tá. Como a Eleven e o menininho lá, o Will, eles saíram de Hawkins, talvez expanda mais, seja uma ideia de expandir mais, além de ficar só fechado em Hawkins. Pra mostrar que tem treta em outros lugares também, né? Não é uma exclusividade de Hawkins. E aí a gente pensa, nossa, eles vão expandir pra outros Estados Unidos, talvez eles vão pra outros países. Já que já mostrou a Rússia, talvez eles mostrem a Rússia. O que que acontece na primavera de 86 na Rússia? Chernobyl. Tá aí. Eu tô rindo falando de Chernobyl. Zero consciência ecológica. Então existe uma possibilidade disso acontecer. Tá. Os irmãos Duffer, eles já comentaram que, ó, até tem uma cola aqui, ó, que na quarta temporada envolveria portais capazes de transportar personagens rapidamente para fora de Hawkins. Ah, boa. Isso facilita pra eles, inclusive financeiramente. Pras crianças, né? Sim, sim. Como um montão de crianças de classe média... Vai pra Rússia. Vai pra Rússia do nada. Sim. Faz sentido. Então, pode... Mas será que isso responde uma dúvida que todos os fãs têm de... Se você começar a andar pelo mundo invertido, você chega em algum lugar? É. Essa é uma pergunta que as pessoas fazem desde a primeira temporada. Exato. Porque a gente só vê monstros saindo do mundo invertido. É. E quando o Will ficou lá há muito tempo, ele ficou sendo sugado pelo Demogorgon. Isso. Então as pessoas nunca viram, tipo, ninguém passeando pelo mundo invertido. Então, essa que é a parada. Porque o que acontece? Uma das dúvidas é o que aconteceu com o Hopper. Tá. Porque, teoricamente, ele morreu. Ele explodiu naquele negócio lá. O ambiente que ele estava explodiu. Como ele não saiu vivo de lá, conclui-se que ele explodiu junto com o ambiente. E tinham outros soldados soviéticos explodidos naquele lugar. Exato. Só que tinham restos mortais dos soldados soviéticos ali. E do Hopper, não. E do Hopper, não. Ele desapareceu. Ele virou patê, ele evaporou, ou ele está na Rússia. Ou ele foi engolido. A máquina, ela estava abrindo uma fenda para o mundo invertido ali. Eles estavam fazendo isso. E aquela máquina sugava muita energia. Sim. Então, quando estava próximo de abrir, o Hopper estava tentando impedir que aquilo abrisse. Talvez o buraco chupou o Hopper. Estava pensando, tem uma teoria, só abrindo parênteses, de que a Netflix traria um episódio especial de Stranger Things no final desse ano. Nossa, seria incrível. Porque o Will fala, o Mike fica combinando com a Eleven quando eles vão se encontrar. E aí, ele fala sobre a ação de graças. Ela diz que voltaria no Natal, né? Aí, ele fala assim, ah, na ação de graças. Porque é um pouquinho antes. É final de novembro, né? E aí, teve uma teoria dos fãs de que isso seria meio que uma bola levantada para a Netflix fazer um episódio especial. Sim. No final desse ano ainda. Em que fizesse o reencontro dos dois. Um episódio só. De Eleven e Mike ali na ação de graças e Natal. E aí, eu vi um comentário de uma pessoa dizendo que seria muito interessante e geraria muita expectativa nos fãs se esse episódio terminasse com uma cena pós-crédito conversando com essa primeira. Olha. E essa cena pós-crédito seria o Hopper acordando no mundo invertido. Eita! Só um tom. Ele acordando. Então, eu acredito de fato que ele foi para o mundo invertido. Sim. Só que, a gente tem que levar em consideração os fatos. Tá bom. Se a gente quer, teoricamente. Pando teórico. Que o... Pandorizando. Chernobyl. Isso vai pegar. Isso vai pegar. Não vai. Pandorizando. Pandorizando. É a caixa de Pandora. Você vê que o olho dele fica virando. Vocês estão vendo isso? Comece a observar. Vai. Pandorizando. Aquela base soviética, no mapa, fica muito distante de Chernobyl. Tá. Porque ele mostra o lugar. É um nome estranho. É Katiaxka. É um nome assim. É uma base soviética. É Katiaxka, só que em russo. Aí, é muito distante no mapa. Tá. Aí, o que a gente pensa? Que não importa, né? Importa. Aquela, né? A máquina que o Hopper quebrou, ela existia para abrir o buraco, certo? Certo. A base soviética. Era uma máquina dos russos nos Estados Unidos para abrir o buraco. Isso. Os russos são os novos inimigos da temporada que eles surgiram agora. Sim. Com forças. Sim. Era o doutor... Anotou o nome dele aqui? Benner. Não é? Benner. Benner. Ah, eu perdi o nome dele. Ah, Pandorizando Insurto. Isso. É o doutor... O pai da Eleven. Ah, Benner. Benner. O negócio desse. Eu acho que é Benner. Eu não lembro. Também não. Tá bom. O que que acontece? Esse... Não lembro. Esse doutor Benner... 30 pessoas já disseram o nome dele aqui. Esse doutor, ele teve um encontro com o Demogorgon e também desapareceu, assim como o Hopper. Tá bom. Vamos guardar esse fato. A máquina, pra abrir pro mundo invertido, ela sugava a energia de Hawkins. Tá. Tanto que ela tava debaixo do shopping e toda a cidade apagava e voltava. Tinha uns blackouts lá. Uhum. O que é mais forte do que uma cidade de energia para usar nessa máquina? Tem uma máquina que usa energia. Sim. Muita energia. Sim. De uma cidade. Sim. Ela apaga e volta. Sim. Pra usar essa energia. O que seria mais... O que teria mais energia do que uma cidade? Uma usina. Uma usina nuclear? Ufa. Então, muito provavelmente, se tiver essa ligação, já estamos na Rússia da União Soviética. É, mas tipo, você acha que em termos de raio, porque existe essa distância das cidades, se tu explode Chernobyl lá longe, afeta aqui. É isso que você quer dizer? Não, eu acho que a União Soviética tem... A série tem uma abertura para criar, assim como em Hawks, que eles construíram uma base russa debaixo da cidade sem ninguém perceber, construir uma base russa debaixo da usina de Chernobyl sem ninguém perceber. Ah, sim. Com certeza. Total. E utilizar a energia da usina nuclear pra alimentar a abertura pro mundo invertido. Então, eles disseram que nessa terceira temporada de Stranger Things, foi falado pelos russos que eles estavam tentando abrir esse buraco pro mundo invertido há muito tempo, esse portal, e eles não conseguiam. E aí, eles foram pros Estados Unidos porque, por algum motivo, esse buraco foi aberto. Sim. Então, eles não foram responsáveis pela abertura. Foi a Eleven. E aí, quando eles descobriram esse, eles falaram, pô, então vamos parar de tentar aqui, vamos pra lá. Só que eles não conseguiram desenvolver o trabalho deles porque teve, novamente, a defesa das crianças e de todo mundo de Hawkins. Teoricamente, os planos deles ali, mexaram. Quando a gente tem a cena pós-crédito da terceira temporada, os planos deram certo. Eles têm um Demogorgon dentro de uma jaiolinha, jaiolinha, de uma gaiolinha, e eles têm... Isso foi jaula com gaiola. Isso, jaiola. Eles têm um Demogorgon ali, bonitinho, de plantinha. E um americano. E eles têm um americano. Aí, eu te pergunto, o doutor lá da Eleven, ele teve um encontro com o Demogorgon. Sim. E aí, acabou. Teoricamente, ele morreu ali. Sim, sim. Mas vamos supor que ele fugiu pro mundo invertido. Tá. E ele encontrou um caminho para aparecer na Rússia com o Demogorgon. Pode ser. E esse seja o motivo dele estar preso, ter um Demogorgon lá, e a Rússia... ...coberto o caminho. E a Rússia tem ideia de que em Hawkins tem isso, porque torturou ele. Ah, entendi. É como se aquilo ali fosse meio que depois da terceira temporada, só que ele já está ali há muito tempo. Exato. Entendi. E a Rússia, ao invés de levar um exército inteiro, de alguma forma, escusa, ela usa o mesmo portal que o doutor usou pra passar um exército e estar lá em Hawkins. Pode ser. Pode ser. Pode ser, porque ninguém viu aqueles russos chegando ali, né? Exato. Então, aí, a grande questão é, e o Hopper? Eu acho que o Hopper, ele pode passar por tudo que esse cara passou, só que a gente vendo. É. E aí a gente vai saber, porque por ele a gente se importa, pelo cara não, entendeu? Exato. Se aparecer esse cara, a gente fica tipo, ai meu Deus, volta pra Eleven, sabe? Mas ali não. Eu acho que o Hopper, ele vai passar um tempão no mundo invertido. Aham. E ele vai voltar tipo o Robin Williams em Jumanji? Ah. Tudo barbola. Mas sabendo de tudo, é. Cheio dos conhecimentos. É, sobrevivente, sabe? Então, tem uma outra teoria também da galera que diz que a Eleven pode ser a grande vilã da quarta temporada de Stranger Things. E agora que ela tá sem os poderes dela e sem o Hopper, ela vai talvez pra uma depressão interna ali da própria personagem e questionar a realidade da sua própria existência. E ela pode passar por coisas e despertar um poder mais negativo do que positivo e ela não utilizar pro bem e sim pra se vingar que ela perdeu a mãe, perdeu o Hopper, perdeu os poderes, tá longe do namorado, que inferno de vida. Se chama adolescência. E aí ela decide se vingar do mundo. Enfim, existe essa teoria também. Acha interessante, acha engraçada, mas não sei se os Duffer fariam um caminho vilanesco pra Eleven, porque ela é adorada por muita gente. Eu acho que a possibilidade da construção disso seja agora na quarta temporada. Pode ser. Pra na quinta... Talvez fazer isso. Ela passar por isso. Porque se por acaso eles surtarem, botarem como Eleven, como vilã do nada, e do tipo gente, ela sempre foi vilã, vocês que nunca perceberam, eles estão copiando o final de Game of Thrones que não agradou o público. É verdade, é verdade. Então isso seria uma grande controvérsia aí no universo do entretenimento pra Stranger Thinks também. É, e seria legal, né? Montar uma Eleven vilã pra surpreender a gente. Sim. E depois voltar. E aí depois com a amizade voltar, porque é a mensagem da primeira temporada. Eu acho que isso faria muito mais sentido pra Stranger Thinks do que matar a bichinha na quarta temporada. É porque tem muita gente falando assim, não, porque a Mildima Bob Brown agora tá muito cara. Ela tá muito cara, gente. O cachê dela realmente aumentou muito. Mas a gente não pode esquecer que Stranger Thinks impulsionou a carreira dela. E eu acho que ela é uma pessoa muito consciente, pelo que eu já vi aí pelas internets da vida, e ela é muito responsável com o trabalho dela. Então eu acho que se ela quer que Stranger Thinks seja eternamente um trampolim pra carreira dela de atriz, ela precisa honrar essa história dessa personagem até o final. Então eu acredito em Mildima Bob Brown. E você? Conta aqui embaixo pra mim. Conta o que você achou também dessas teorias, tanto a de Chernobyl quanto da Eleven Vilozona. O que você acha que vai acontecer na quarta temporada. Boa. Pode deixar que a gente sempre vai trazer vídeo novo pra vocês com novas teorias, quando a gente começar a encontrar uma coisa ou outra mais legal por aí pela internet. Tem uma teoria de Dark. Ah, então, queria falar de Dark. Isso. Sábado agora, dia 24, agora, esse sábado, a gente vai fazer, vai começar uma maratona de Dark lá no nosso canal de lives e no Clubinho de Dark. Se você quer mais informações, se você quer participar dessa maratona junto com a gente, o link pro Clubinho de Dark vai estar aqui na descrição. Vai lá, que amanhã a gente vai botar todas as informações explicadinhas pra todo mundo. Boa. Beijo. Obrigada por ter assistido. Não sai do vídeo sem deixar um like. Tchau. 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 Tchau.